Música Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo Primeiro foi Suzy quando eu tinha lambreta Depois comprei um carro, parei na contramão Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Spritz Mas essa história tá bem interessante, mora Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia Pois há muito tempo o conserto ele pedia E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac Quero consertar meu Cadillac Com muita paciência o rapaz me ofereceu E o carro todo velho que por lá apareceu Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Cadillac Quero buzinar o Cadillac Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco envergonhado Olhando para o lado com a cara de malvado Cadillac Cadillac E logo uma garota disse não para eu parar No meu Cadillac fez questão de passear Não sei o que pensei mas eu não acredito Cadillac No outro quis andar no Cadillac De muitos outros produtos que encontrei pelo caminho Falavam que estouro, que beleza de carrinho Fui me acostumando e do caramba, fui gostando O Kalembeck, quero conservar o Kalembeck Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado o canto Mas o meu coração, na hora exata de trocar O Kalembeck, meu coração ficou com o Kalembeck Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora Existem mil garotas querendo passear comigo, é? É, mas é tudo por causa do Kalembeck, bora Vai! 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 Vai!